Fala galera e bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e esse é um vídeo rápido para explicar um pouco sobre como funciona o Farm de Gold no Ano Novo Lunar. Bem, o Ano Novo Lunar é o começo do calendário anual onde os meses são baseados em ciclos lunares. Esse evento é particularmente celebrado em países asiáticos como a China, onde o evento do Guild Wars 2 é baseado. Durante o evento você tem a oportunidade de comprar envelopes chamados Divine Luck e envelopes de um NPC em Divinities Ridge chamado Phaedra. Onde você tem a opção de comprar 8 envelopes por dia por 1 gold de cada. E se fizer atividades do evento para coletar os tokens of the Celestial Champion, você tem a oportunidade de comprar mais 8 envelopes por 90 silver mais 1 token por cada envelope. Resumindo, por dia você consegue comprar 16 envelopes gastando 15 gold, 20 silver e 8 tokens. Vale a pena lembrar que o Farm consiste em acumular a maior quantidade de envelopes possível e abri-los em Silver Wastes no último dia do evento, com seu personagem cheio de buff de Magic Find. Eu deixei na descrição um link com um vídeo meu não listado onde eu mostro os itens que te dão buff a mais para Magic Find. Dá uma olhada ali caso você queira. Bem, esse farm é um pouco custoso já que você precisa de investir gold para trazer um retorno. Porém, os envelopes são afetados por Magic Find e os próprios envelopes dropam Essence of Luck para dar um up na sua conta. É bom você ir coletando se tiver pelo menos uns 500 gold e 150% de Magic Find mais ou menos. Eu não fiz as contas, mas você consegue um retorno bom se tiver mais ou menos isso. Porém, vale a pena lembrar que quanto mais Magic Find você tiver, chegando perto de 1000% de Magic Find, quando você tiver full buffado, mais retorno você vai ter nos envelopes. Adicionalmente, se você tiver várias contas, essa é a parte onde você utiliza as outras contas para comprar envelopes e enviar para a conta principal no último dia do evento. Alternativamente, você também pode vender os envelopes no Trading Post. Mas como os preços do Trading Post flutuam, você precisa fazer os cálculos por hora para ver se vale a pena ou não. Aí fica a critério seu. Vamos à parte que interessa, o setup. É importante dizer que existem outros setups para abrir envelopes, é um full disclaimer, mas o que eu vou citar é especificamente o que eu uso, ok? Eu junto os envelopes até o último dia do evento e vou para a Silver Wraiths. É ideal utilizar um Guardian para isso por conta do buff Ages que ele tem. Eu vou falar mais sobre isso para frente. Verifique se você tem todos os buffs preparados no inventário desse personagem seu e utilize um personagem com várias bags. Você vai dropar bastante item dos envelopes. Ainda não gaste os buffs. Primeiramente, você tem que achar uma instância com meta acontecendo. O buff Perseverance estaca em até 5 vezes e é removido quando você sai daquela instância do mapa. Você vai obter esse buff fazendo eventos em Silver Wraiths. Cada evento que você faz em Silver Wraiths, você ganha um stack do buff Perseverance. O buff Hero of the Wraiths é obtido quando você completa o meta de Silver Wraiths, o Vine Wraiths, né? E ele é removido quando você sai daquela instância do mapa. Entre os 5 stacks do buff de Perseverance e o buff Hero of the Wraiths, você já tem 175% de Magic Find a mais destacado no seu personagem quando esse meta for completado. Depois disso, eu teleporto para o acampamento em Silver Wraiths como mostrado aí no vídeo e começo a bufar meu personagem. O motivo de eu selecionar um Guardian é o buff de Aegis que ele tem ativo nativamente. Utilizando a food como a Chocolate Omnum Berry Cream, por exemplo, ajuda a aumentar o Magic Find quando o meu personagem tem algum boom ativo. Por isso é bom utilizar o Guardian em um local como o acampamento principal de Silver Wraiths e é um local muito bom para abrir as bags porque esse boom conta até um inimigo te atacar. Então ele fica ativo até um inimigo te atacar. Outros itens de Magic Find eu vou jogar na tela e deixar na descrição abaixo. Basicamente você estaca todos os buffs no personagem nessa instância que você completou a Vine Wraith e depois que você checar o seu Magic Find atual no personagem, na tela de herói, você vai abrir os seus envelopes. Como a animação do envelope pode lagar o seu jogo, você pode abrir alguns envelopes e teleportar para esse outro waypoint que eu estou mostrando no vídeo, especificamente esse aqui porque ele também não tem inimigos por perto, né? Já que se você fosse atacado por um inimigo, aquele seu boom do Aegis iria obviamente sumir se o inimigo te acertasse. Então você fica alternando entre esses dois waypoints aí a partir do momento que o seu jogo começar a lagar um pouco. Essa fulltist que vocês estão vendo no vídeo aqui agora é do evento passado, não é desse evento porque eu ainda estou coletando os envelopes para poder abrir em Silver Wraiths. As backpieces que dropar dos envelopes você vai vender no Trading Post, e os itens que são tratados como troféus você vai vender em algum NPC como Junkie. É assim que você vai fazer o seu goal de abrir os envelopes. Caso você queira ver eu abrindo os envelopes desse ano, eu vou fazer uma live lá na Twitch, então dá uma olhada no link da descrição do comentário fixado abaixo, e mete um follow lá no Twitch porque ultimamente eu não estou jogando muito Guild Wars, mas assim que a expansão chegar eu vou grindar hard porque eu quero todas as 16 armas lendárias dessa terceira geração. E é óbvio que a gente vai fazer o conteúdo de história, etc. Bom, o link está na descrição dos vídeos, links pertinentes ao Wiki, Magic Find, etc. E no comentário fixado abaixo. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sou o Auron, mais uma vez e vejo vocês em Tira. Falou!